Olá, eu me chamo Carolina, seja bem-vinda ao meu canal. Essa semana eu gostaria de compartilhar algo com você que mexeu muito comigo. Aqui no Brasil nós temos liberdade de expressão, liberdade religiosa e é muito difícil para nós tentarmos entender como é viver sem essa liberdade. Mas existem países onde cristãos estão sendo perseguidos e estão sendo mortos. Por quê? Porque querem que eles neguem a Cristo. Querem que o Estado seja sua religião. E esses cristãos perseguidos, eles não aceitam. Porque eles conhecem Jesus de uma maneira diferente. Eles têm intimidade com Deus e não querem simplesmente negar a sua fé. Nós, como igreja brasileira, que temos essa liberdade, que vivemos essa liberdade, precisamos estar intercedendo e guerreando por esses nossos irmãos que estão sofrendo, que estão sendo machucados, maltratados, mortos, porque não querem negar a Cristo. Que nós venhamos acordar e deixar de pensar que está tudo bem. Nós somos um corpo, somos família. Se um membro do nosso corpo sofre, todos nós sofremos. Que isso venha nos indignar a tal ponto e que venhamos deixar esse comodismo e nos posicionar. Mostrar a nossa cara, mostrar quem nós somos, em quem cremos e no que cremos. Mostrar que estamos juntos deles, para que eles não se sintam sozinhos. E convocar, sim, nossos líderes religiosos no Congresso, nossos líderes religiosos que nós elegemos, para que eles não vejam não somente o Brasil nesse momento, mas para que eles lutem também por esses outros países, para que o Evangelho seja livre, venha a ser pregado com liberdade. Para que cada um tenha o seu direito de escolher a sua religião, o seu Deus. E que nós possamos defender a nossa crença. Isso vai muito além de religião. Eu estou falando de credo, estou falando de crença. E que nós venhamos nos colocar à disposição para defender aqueles que são iguais a nós.